Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Top 10 Fundos Imobiliários de Shopping, setembro de 2021. Venha com a gente, vamos saber mais a respeito. Vamos lá! Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito dessa lista, desse ranking, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, será que você tem algum dos fundos que vai aparecer aqui no canal? Você tem algum fundo de shopping? Você ainda acredita no setor? Eu acredito imensamente e tenho, assim, 90% de certeza que o setor vai se recuperar em breve, o quanto antes. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, isso ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês ainda vão nos ajudar imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos 1.137 inscritos, muito obrigado mesmo, de coração. E a gente almeja alcançar 2 mil, quem sabe 3 mil inscritos até o final do ano. Eu não sei usar direito, criei um canal no Telegram e estou deixando o link fixado, tanto no vídeo quanto nos comentários do vídeo. Se você tiver alguma dificuldade, pede aí que eu tento enviar o link para você. Vamos ver se a gente monta uma comunidade bacana lá no Telegram também, tá bom? Depois eu vou criar ainda Facebook, vou criar Instagram, vou criar esses trens e tudo, só que eu sou meio atrapalhado com esses trens e não sei mexer direito. Então vamos à frente. Antes de eu começar a falar a respeito dos fundos, eu quero fazer um disclaimer com vocês, falando o seguinte. Gente, aqui o único critério utilizado foi de Dividend Yield, mas isso não significa, então, que sejam os melhores. Eu apenas classifiquei dessa forma para a gente ver quais fundos estão pagando os melhores yields. É necessário o fundo que você achar interessante, a partir daí você começar a fazer uma pesquisa a respeito desse fundo. Não compre somente porque você está vendo que são os que pagam o maior yield. O objetivo aqui desse vídeo, o objetivo do canal, nunca é fazer indicação. Tudo bem? Então o que a gente vai observar? O setor de shoppings, junto com o setor de laje, são dois setores que sofreram muito com o momento pandêmico. Mas a gente observa que mês a mês o setor de shopping está se recuperando. Então a gente vai observar aqui que os yields estão baixos, mas são setores que você pode encontrar excelentes oportunidades no quesito de preço sobre valor patrimonial. Nos outros dois vídeos que eu fiz atrás aí de ranking, eu não estava trazendo o PVP. E agora eu vou passar a trazer o PVP, que eu reputo ser importante. Então a gente vai ver as outras informações, mais o PVP. Esse fundo, ele anunciou no dia 31 de agosto, vai pagar no dia 15 de setembro, R$0,17. E esses R$0,17, baseado na cota de R$35,00, representa um dividend yield de 0,46%. Esse fundo está sendo negociado com desconto, está sendo negociado a um PVP de 0,39%. O que isso significa? Esse fundo está sendo negociado com 61% de desconto. Ele está sendo negociado muito a mais do que o normal do mercado. Então não dora. Cuidado, pesquise a respeito desse fundo, porque pode ser que tenha alguma armadilha por trás. E aí a gente observa o seguinte. Esse fundo, ele era negociado comumente na faixa aqui dos R$45,00, R$50,00. Já chegou a ser negociado próximo dos R$60,00. Antes do momento pandêmico, esse fundo atingiu astronômico R$70,00. E aí veio o momento pandêmico, jogou as cotas para baixo. E de lá para cá, o fundo não conseguiu se recuperar. E ele vem com tendência de queda. Vamos saber o próximo fundo aqui, que ficou em nono lugar. Em nono lugar, ficou o FIGS, FIGS11. Deixa eu só voltar lá no fundo anterior, só para mostrar para vocês que em tese os fundos estão se recuperando. Esse fundo pagou no mês passado R$12,00 e em setembro vai pagar R$17,00. Está pagando mais. Vamos para o FIGS. O FIGS, ele anunciou no dia 31 de agosto, vai pagar no dia 15 de setembro R$0,30. Esses R$0,30, baseado numa cota de R$56,60, representa um yield de 0,51. Para fundos de tijolos, eu almejo no mínimo 0,6%. É o mínimo assim que eu estou disposto a pagar. Então esse fundo aqui já está chegando a esses patamares. Só que, só que, como o fundo está a 0,60 de PVP, então assim, nesse caso, pode ser que você possa entrar no fundo com um yield menor. Porque só nesse ganho de capital que você pode ter aí, isso aí pode te gerar ganhos superiores a um yield aí que você teria no decorso de um ano, dois anos, três anos. Eu fiz esses cálculos para vocês, baseado aí em alguns vídeos aí. Então pode ser uma oportunidade. Agora, não necessariamente ele está sendo negociado a 0,60, significa que é bom. Pesquise para saber se esse fundo tem mais de um ou não shopping. Pesquise os lugares do shopping. Pesquise, ó, aqui, ó, mais um fundo que está entregando acima, está começando a melhorar as suas entregas. A gente vai observar isso, provavelmente todo o setor começa a se recuperar. Esse fundo foi negociado por um tempo, ó, a 65, veio com valores astronômicos de 90, quase 100 reais aí, ó, no final de 2018. Veio uma queda antes do momento pandêmico, que é quando ali acabou o seu RMG, renda mínima garantida. E aí o fundo começou a ser negociado a patamares de 70 reais. Veio aqui, o momento pandêmico aqui, ó, depois ele se recuperou, voltou a ser negociado a 90. O momento pandêmico jogou as cotas aqui para baixo de 50 reais e ele meio que lateralizou aqui, ó. Mas a tendência é de queda desde o final do ano passado. Então é um fundo que saiu de patamares próximos a 70, para ser negociado agora próximos a 50 e poucos reais. Vamos ver quem ficou em oitavo lugar. Oitavo lugar ficou o VISC-11. Esse fundo eu já conheço mais, já trouxe para o canal, tem vídeo aqui no canal. Então o VISC-11 é um fundo que a gente já conhece. Esse é um fundo mais diversificado, é um fundo com mais, muito mais imóveis. Não estou dizendo, nem recomendando que é o melhor. Mas, por exemplo, entre os dois outros lá, eu prefiro este aqui, tá? Enfim, esse fundo anunciou no dia 31 de agosto, vai pagar no dia 15 de setembro, 55 centavos. Mais um fundo que está recuperando aí nos seus pagamentos. O que a gente observa? 55 centavos, baseado em uma cota de R$ 98,00, isso representa um dividend yield de 0,54. Esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,82. Então ele está com 18% de desconto. Está com desconto. Então, a estratégia que eu disse no vídeo anterior. Não está no yield aceitável? Não. Mas, esses 18 centavos de desconto, em questão de valorização, dá mais de 20%, tá? Então, ora, para esse fundo voltar ao seu valor justo, e eu não acredito que vai demorar muito, você já vai ter um ganho de 20%. Se isso demorar dois anos para acontecer, que eu acredito que não gasta dois anos para o setor se recuperar, para ele voltar ao seu patamar, ao seu yield justo, eu não acredito que gaste dois anos, você teria só de valorização da cota, 10% anualizado aí, mais um yield médio aí, vamos supor que se mantém em 0,54, com tendência de alta. Nota aí as estratégias que você pode ter com fundos de tijolo para ter ganho de capital? Agora, se você alocar nesse tipo de estratégia, não se preocupe com movimentos de curto prazo. Pode ser que as cotas caiam mais um pouco, isso é o anormal, mas se fique ali, mantenha. No longo prazo, isso aqui, ele vai voltar ao seu valor patrimonial. Eu não vejo o nosso setor de shoppings acabando. Porque, assim, o pessoal compara muito, eu vejo alguns estudos falando, olha, eles querem basear o Brasil com realidades americanas. Nos Estados Unidos, shopping vem sofrendo muito. Só que não dá para comparar a realidade americana com a realidade brasileira. O brasileiro, o Brasil é um país violento, então o brasileiro vê segurança, ele vê lazer, que a gente não tem lazer. Então, o lazer do brasileiro, às vezes, é ir no shopping, ir ao shopping. Então, ora, essa ida ao shopping para o brasileiro é algo cultural. Tendo em vista isso, não acredito que os shoppings vão sumir, vão acabar, enfim. Vamos para o próximo, sétimo lugar da nossa lista. Viz que é um fundo que eu teria na minha carteira, e esse meu ponto de vista, dos que apareceram até agora, Viz que eu teria. Não representa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Vamos à frente. Em sétimo lugar, PQDQ. Não falei sobre esse... Acho que eu tenho um único vídeo aqui no canal falando sobre esse fundo. É um fundo que anunciou no dia 31 de agosto, vai pagar no dia 20 de setembro. Tem como valor que ele vai pagar R$ 11,68. Primeiro, é um fundo muito caro, entre aspas, tá caro? Eu falo em valor de cota, R$ 2.120. É um fundo que está passando por maus bocados. Note que ele vale mais, ele vale quase R$ 4.000. É um fundo que está sendo negociado a 0,58. Ele está com 42% de desconto. Sabe por que as cotas caíram tanto? Esse fundo aqui... Ele está passando por um momento polêmico semelhante ao ABCP. Eu não me recordo quando eu fiz a lista, que eu estou correndo para tentar trazer vídeos para vocês, manter esse patamar de dois vídeos por dia. Alguns dias, igual hoje, segunda-feira, que eu estou tendo que fazer três vídeos. E aí, dias que soltam os resultados dos fundos imobiliários, que eu solto seis, oito, quatro vídeos. Está bem complicado, sabe? Eu tenho outras atribuições a mais, aí o trem não está fácil. Então, não lembro se o ABCP vai estar na nossa lista. Tanto o ABCP quanto o PQDP, eles estão passando por um momento no qual houve um chamamento a eles e eles, em tese, estão sendo desenquadrados como fundos imobiliários. Eles vão perder a isenção, os benefícios fiscais, porque eles infringiram algumas regras. Qualquer coisa, procure o vídeo aqui no canal e, se for o caso, me peça que eu faça um vídeo atualizado para vocês, tá bom? Enfim, esse resultado de 11,68 numa cota de 2.120 representa um Dividend Yield de 0,54. Mas tem que ficar atento com o PQDP e o ABCP11. São dois fundos que eu, eu, ficaria longe. Esse meu ponto de vista também não indica compra, venda ou manutenção do ativo. Em sexto lugar, ficou o Mal11, mais um fundo que esse aqui eu tenho vídeos no canal sobre ele. Reputo ser um excelente fundo. Esse fundo, anunciou no dia 31 de agosto, vai pagar no dia 15 de setembro, R$ 0,55. R$ 0,55 numa cota de R$ 94,00, vai representar um Dividend Yield de 0,57%. Excelente Yield, por sinal, já muito próximo ali do 0,60 que eu busco alcançar. Essa relação é tão boa que note que o seu valor de negociação já não está com tanto desconto. É um fundo que está sendo negociado a 0,91, apenas 9% de desconto ali de negócio. Tá bom? Então, assim, ele está entregando um Dividend Yield maior, mas tem menos, menos desconto ali nas suas cotas. A gente observa que é um fundo que sempre andou meio lateralizado. No final de 2019, o mercado estava aquecido. Esse fundo chegou a ser negociado a R$ 120, R$ 130. Vem o momento pandêmico, joga as cotas para baixo, o fundo se recupera, volta a ser negociado aos seus patamares ali. E ainda assim, a gente observa que, assim como todo mercado, mesmo fundos de papel... Eu acabei de fazer um vídeo que vai aparecer para vocês, inclusive isso aqui vai passar depois, lógico. No setor de logístico e agora no setor de shopping, a gente observa que é um setor que está em queda, como todo o setor imobiliário. Como a alta da Selic, a inflação, o IPCA está em alta, geralmente o mercado imobiliário tem tendência de queda. São situações opostas aí. E aí? Quem que vocês acham que ficou em quinto lugar? Comenta aqui embaixo para a gente. Vou esperar um pouquinho. Quem que ficou em quinto lugar? Comenta sem saber antecipadamente, tá bom? Qualquer coisa, pausa o vídeo e digita aqui para mim. Em quinto lugar ficou... ABCP11. Esse aqui eu corro longe. Olha, chega rimou. Nem sabia que ia rimar. ABCP11 não quero. Não gosto. Em razão do que eu já expliquei do PQDP. Esse é um fundo que anunciou aqui, 31 de agosto, vai pagar no dia 9 de setembro, R$ 0,42. Baseado na cota de R$ 68,00, isso vai representar um dividend yield de 0,57. Ora, o mesmo yield do anterior com muito menos risco, então prefiro o anterior. Esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,77. Ele está 23% mais barato. Ora, esse desconto todo é um fundo excelente? É, mas essa questão aí que a gestora fez, aí chuta qual gestora que administra esse fundo. Chuta. Pesquisem. Aí vocês vão saber se sou eu que faço intriga com essa gestora. Eu nem vou falar. Fica deverzinho de casa para vocês. Pesquisem quem é a gestora do ABCP11, que aí as coisas começam a se encaixar. Poxa, o Amu é muito chato com essa gestora, ele pega muito no pé dessa gestora. Será que eu pego no pé? Vá pesquisar essa gestora. Nem vou falar muito a respeito desse fundo, porque eu não dou nem muita atenção. Infelizmente, se você tem esse fundo, desculpe, não estou sendo desrespeitoso, mas infelizmente a gestora pega, sabe? É complicado. Enfim, como todo setor está com tendência de queda, mas as suas entregas estão com tendência de queda, ao contrário dos demais fundos que a gente trouxe até então, tá? Vamos à frente. Em quarto lugar ficou o XPML11. Note que fundos mais renomados, mais sólidos e ainda entregando o excelente yield, ora, ele está sendo negociado mais próximo do seu valor justo. Normal. É relação risco-retorno. Então, é um fundo que, esse fundo, por exemplo, tem pouca possibilidade de ganho de capital. Esse fundo anunciou no dia 18 de agosto, pagou no dia 25 de agosto, R$0,60. R$0,60 baseado em uma cota de R$101,00, representa um dividend yield de 0,60%. Como eu já antecipei, o fundo quase não está tendo desconto. Ele está apenas 3% mais barato do que vale, tá bom? É um fundo diversificado, não precisa nem falar muito. Tenho vários vídeos dele aqui no canal, qualquer coisa pode olhar lá a respeito dele. Novamente, como todo setor, vem com tendência de queda, tá bom? Vamos à frente. Antes de eu passar à frente, só para mostrar para vocês. Esse fundo chegou a ser negociado a R$140,00 um tempo atrás. E ele é um fundo muito bom. Poxa, em algum tempo esse fundo tende a voltar para esses R$140,00. Se você olhar com essa perspectiva, ele está próximo do preço justo. Mas ele sempre era negociado acima do preço justo. Se você também tiver essa perspectiva, pode ser uma oportunidade aí. Por quê? A tendência é que esse fundo venha a ser negociado ali, na faixa de R$120,00 no mínimo. Nessa patamar aqui, eu acredito. Talvez R$140,00, talvez não. Mas R$120,00, eu acredito que ele tem potencial para estar sendo negociado. Tá bom? Vamos à frente. Em terceiro lugar, ficou o HSML11. Eu reputo ser um bom fundo. Já trouxe vários vídeos dele. Gosto da gestora e gosto do fundo, tá? 31 de agosto, ele anunciou. Vai pagar no dia 8 de setembro R$0,50. Vem em linha, tá? Vem em linha, estabilizado. Pelo menos não está caindo seus rendimentos. Esse R$0,50,00, baseado numa cota de R$80,00, já está dentro do limite aceitável. E mais, é um fundo que já está entregando o 0,60 que eu busco, unido ao 0,84. Ele tem 16% de deságio. Ou seja, aqui o seu ganho de capital, eu teria que fazer uma conta para ser mais exato, mas ela vai orbitar. Caso ele volte ao seu PVP, vai ser algo ali próximo de 20%. Então, esse fundo já entrega o que eu busco e ainda tem uma chance de ganho de capital ali de 20%. De todos que eu trouxe até agora, esse é o, assim, é o que eu mais me interessaria em comprar. Porque já paga algo bom e tem esse ganho de capital possível aí. Mas, meu ponto de vista, não reflete, não indica recomendação de compra ou venda do ativo, tá? Esse ficou no pódio. Quem será que ficou em segundo lugar? Comenta aqui para a gente, sem ver o vídeo de forma antecipada. Vai lá, vou dar um tempinho. Quem ficou em segundo lugar? Vamos lá. Quem ficou? Em segundo lugar, ficou o fundo LASC11. Não tem o vídeo dele aqui no canal, provavelmente, tá? É um fundo que dia 31 de agosto anunciou, vai pagar no dia 8 de setembro, vai pagar R$0,58. Ele está sendo negociado a R$92,98 e pouca diferença do seu VP aqui. Então, isso significa que, aparentemente, é um bom fundo, apesar de eu não conhecer, tá? Então, o LASC11 ficou em segundo lugar porque esses R$0,58 baseado numa cota de R$0,92 representam um dividend yield de 0,64. Ora, um bom yield, acima do que eu busco, com desconto de 10%, que isso aqui, quando você voltar ao seu VP, vai ser algo em torno de 12%, 14%. Eu estou fazendo contas de cabeça, assim, aleatórias. Pode ser mais, pode ser menos, mas é nessa faixa, tá? Aqui, o desconto, quando ele volta na porcentagem, ele volta maior. Enfim, enfim. Pode ser uma oportunidade, caso seja de interesse de várias pessoas aí, eu posso trazer vídeos a respeito dele. Uma coisa é o seguinte, pessoal. Os fundos de shopping já se recuperaram muito e pode ser uma oportunidade de entrada aí em fundos de tijolos. Enfim, como todos os setores, a gente observa uma tendência aqui mais lateralizada, mais tendência de queda. E, mesmo que de forma mais singela, pequena, ele vem mostrando um aumento aí nas suas entregas, que, na minha opinião, demonstra a recuperação do setor aí. E aí, quem será que ficou em primeiro lugar? Quem será que ficou? Comenta aqui embaixo. Só que antes de saber quem ficou em primeiro lugar, eu vou para os reforços que, nesses vídeos de lista, eu faço questão de trazer duas vezes. Então, leia com atenção essas informações. Então, pessoal, antes da gente ver quem ficou em primeiríssimo lugar, eu gostaria de pedir e reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo. Comenta aqui para a gente o que você está achando do canal. O que a gente pode fazer para melhorar? O que você está achando dos vídeos? Você gosta dessa série? Você acha que ela foi instrutiva? Que ela trouxe algum conhecimento para você? Comenta para a gente aqui que é muito importante. Comenta quem ficou em primeiro lugar. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece. E nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário, compartilhamento é de graça. Não custa nada e você vai me ajudar imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. E vamos lá. Rumo aos 2 mil ou 3 mil inscritos até o final do ano. Já estamos com 1.137. Eu tenho certeza e convicção que, com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir. Eu criei um canal de Telegram. Não sei manusear o trem direito. Não sei mexer nesse trem. Mas já tem alguns inscritos lá. E aos pouquinhos, eu vou deixar aqui o link fixado. Vou deixar o link no comentário do vídeo. E aí, qualquer coisa, a gente vai se ajustando e vai criando a nossa comunidade. Tá bom? Se quiser participar, o link vai estar por aqui. Vamos saber quem ficou em primeiro lugar. Em primeiríssimo lugar ficou o VSHO11. Esse fundo aqui também, apesar de ser o primeiro lugar, na minha opinião, eu não teria. Eu tenho um vídeo a respeito dele aqui. Fiz um vídeo recente. Um ou dois vídeos a respeito dele. É um fundo que, por exemplo, ele anunciou dia 31 de agosto. Vai pagar no dia 9 de setembro, R$ 0,76. Ele tem R$ 79,00 de cota e vai pagar R$ 0,76 da quase 1%. Não existe almoço grátis. Nada é de graça. Então, assim, se todo o setor de shoppings está pagando entre 0,5 até 0,6, 0,7, Esse aqui pagando 0,9, quase 1%, igual o fundo de tijolo, tem-se que tomar cuidado. Ele está sendo negociado também a um PVP de 0,78. Ele está sendo negociado com 22%. Ora, dentro da normalidade aqui do setor. Contudo, eu não gostei do relatório do fundo. Ora, o fundo, a gestora, ela não é muito transparente conosco. O relatório é informação muito desatualizada, muito superficial, coisas desencontradas. Assim, ele quase não se comunica com nós, investidores. Então, poxa, se eu tenho uma gestora que não dá a mínima para a gente, não nos dá atenção, não fala conosco, por que eu vou ser sócio, ser cotista deles? Então, assim, esse é um dos principais fatores. E eu não gostei dos números, não gostei das informações ali apresentadas. Qualquer coisa, eu posso trazer depois. Não agora, que eu tenho muitos vídeos já engatilhados, vídeos prontos, alguns que me pediram aí que eu estou preparando, então. Mas, em momentos oportunos e futuros, eu posso trazer um vídeo mais atualizado desse fundo de shopping. Enfim, eu ficaria talvez ali com o segundo, com o terceiro lugar, mas não teria esse fundo, apesar de ser o fundo com maior yield. E aí, o que a gente tira de ensinamento baseado nisso que eu estou dizendo para vocês? Nem sempre o maior yield, nem sempre o maior indicador, significa que isso é o melhor para vocês. Se você estiver buscando o maior retorno, ora, esse aqui vai ser o fundo ideal para vocês. Mas, cuidado, não escolha um fundo imobiliário, não escolha uma ação, não escolha um ativo baseado em uma única métrica. Aqui é só para facilitar, para a gente trazer uma apanhada, para eu dar uma pincelada em cada um dos ativos. Eu tenho um vídeo da maioria desses ativos no canal mais destrinchados. Então, é só para apresentar para vocês. Eu mesmo, vários fundos aqui eu não conhecia. E eu não sou obrigado a saber de todos os fundos, saber de cabeça tudo. porque, assim, eu não estudava fundos. Eu sou investidor, mas eu estudava para mim os meus. Então, não tem por que você estudar uma coisa que você não investe ou você não vai investir. Como agora estou me tornando, entre aspas, eu não sou ninguém, tem só mil inscritos, mas estou me tornando uma pessoa pública, eu preciso trabalhar para o público. Por isso que eu tenho trazido cada vez mais fundos nos quais eu não invisto, mas ainda assim eu vou falar o meu ponto de vista, eu vou falar o que eu acho a respeito, como eu, na minha opinião, eu devo estar me posicionando. Enfim, espero que eu tenha trago algum conteúdo que agregou para vocês, tenha trazido algum conhecimento, tenha trazido o meu ponto de vista, que em nenhum momento vai ser o ponto de vista correto ou único, certo, como sou o senhor da razão, não é esse o ponto. Espero ter agregado conhecimento, tá? Espero que cada vez mais vocês evoluam e a gente cresça juntos como comunidade. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado de coração, fiquem com Deus, tenha uma boa tarde e fui! Tchau, tchau, tchau!